Se você é exílio, eu não amo a cartilha É um gizinho, bicho, 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 bicho É do seu jeito, é do que diz notícia Tão quero que leve a mal Me adeus do telefone, temos que leve a mal Chega aí, papo! Fazendo a luz, tigo barulho A equação e de isso eu vou do meu ramo Eu vou fazer a acimação do meu ramo Eu vou fazer o que significa fácil Eu não vou fazer essas brigas de povo Recavo, craigão, por ele? Não, não vou cobrar o resto do que eu posso Não vou cobrar o resto do meu ramo E me dá pra rachar o resto Se tudo morreu, é proposta, é decinação O que me faz o resto, eu vou aceitar o meu mundo Tá tirando pelo porro, tá dividido Eu acho que a tua expressa se perdeu Não tem pra gente chorar nessa... Por que se a gente tá de uma estoura na outra filha? Quero atravessar de cima do mundo Vota a casa e vamo fazer barulho! 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 Essa aqui é a parte do barulho! Vamo fazer barulho! Vamo fazer barulho! Vamo fazer barulho! Vamo fazer barulho! Aham! Aham! Sou eu do lado da festa dele! Vota a mão pro outro e vem com a gente! Mais suja o que? Eu tô na minha filha! Vou ouvir de alguém! Eu quero me chutar se eu vou ouvir de alguém! Ah, mas se me deram se confundem no meu coração Até entendo o que não tem mais esperança É que ouvir a sua boa do que! Usa a boa! Que a gente conhece o meu! Gente, faz de novo! Na verdade! Eu tenho que entrar na minha! Se batendo o bolo! Não se assuste! Esse ação começa no sol, no primeiro pleco! Eu do pleco que fica aqui no preto! Você mudou o seu poder! Eu base do outro pleco! você que at disciplinas vou ler mas você não vai criar o dinheiro Cilce, Kurta, você está lutindo mas você não é o dinheiro まり pra entender o que eu quero D usabe a sua isso você que at以及 o dinheiro mais as mãos te ajudar o dinheiro você que at embraced o dinheiro chega o dinheiro mas o último é o dinheiro leva um menino volta Nemo! Zona! Aí, por que não tem que passar o travesso? A sua polícia não levando os cremes Se não faz de me deixando Eu fico quando o mundo quer Mas o que você tá disposto a perder Pelo favor de ele? Quer falar de medo? Olá, Rio de Janeiro, viu? De paraíso, ou mais sujo do queiro? Respeito a quem sobrevive a isso tudo E não precisa mais temer o mundo Debaixo dos fogos, tá no orgulho suburbano Um corpo de europeu, um corpo de africano Assista que fiz lá gritar Puxa, fala lá Tá na hora de depoça aí, moçada Vou lançar qualquer custo O dinheiro mora Basta, não vai me trazer o salto Por isso que eu não meio todo mundo roubando Mas nunca roubou Você é sacio do gueto Você tá consiga do gueto Mas você quer orar o gueto Você tá consiga do gueto Mas não quer tirar o gueto Você tá consiga do gueto O dinheiro mora o gueto Mas você mais vai merecer O que todo mundo quer, mas pode querer fazer Se vai o ditado de querer é poder Você pode, mas tem que fazer por merecer O que todo mundo quer de mim é estado humano Mas pode querer ter a luz de levantar na cama Nada como o teu look depois de sair da mão Diz o dito e vou pular O homem fica com a cama Mas tem que fazer o seu nome Quando se procurar O homem vai estar no sonho Pode eu pôr e que vá O dinheiro já pega a mão Isso é o que fiz Aí ó Dá pra chegar em ver o próprio nariz É que o aluno não faz quase nada A gente sabe né É que se faz, é que se mata Eu não tô aqui pra falar o que é certo A vida quer que todo mundo Tá se assustenta Finta, Finta, Finta Finta, Finta 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 E aí